Sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, um dia sem vídeo na semana e eu já estou morrendo de saudade. Nem sei mais como gravar. Minha gente, o que que é isso? São 1h52 da noite, na verdade madrugada já, né? Hoje foi a live, né? Hoje, de outro pra hoje foi a live da maratona aqui no canal. Inclusive, se você não assistiu, vai logo assistir, tá bom? Tá muito top, foi maravilhosa. Eu amei demais, meu Deus. Muito, muito bom. O vídeo de hoje, como vocês viram aqui no título do vídeo, é o quê? Livros lidos que eu amei, entendeu? Lidos amados. Vim mostrar pra vocês aí quais livros eu li que amei demais. Inclusive, não é específico desse mês, tá? Porque esse mês ainda não terminei por conta da maratona literária. Ainda tenho dois livros pra concluir da maratona, né? Na verdade, só um, porque item é coisa, eu sei que eu não vou concluir esse mês. Mas eu tenho um Ecos, que eu pretendo terminar, né? Estou terminando hoje, se Deus quiser, Corte de Neva e Fúria. Então, são livros que eu li, né? Que eu não mostrei em vlog, porque eu não fiz vlog em muitos vlogs esse mês. Na verdade, eu não fiz quase nenhum, né? Eu fiz um que vai sair ainda, mas enfim. Então, eu trouxe pra vocês alguns livros que eu amei, 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 amei. E que eu, né, claro, obviamente, precisava vir aqui falar pra vocês, mostrar pra vocês. Antes de continuar o vídeo, vai logo deixando aquele like, se inscrevendo aqui no canal, se você é novo. Se inscreve, entendeu? Porque aqui, só vídeo top. Aquela de fazer no próprio jabá do canal. Se você deseja comprar qualquer um desses livros que eu vou mostrar, ou qualquer outra coisa, enfim. Pode ser um celular, um notebook, um Kindle, pode ser qualquer coisa. Mas você usa o meu link aqui, que está na descrição, é o primeiro da descrição. Assim, eu estarei ganhando uma pequena comissão. A Amazon me paga e eu fico felizona pra comprar livros e fazer unboxing pra vocês. Entendeu? Que é aquela coisa do... Precisa do money pra ter o livro, infelizmente. Se você gosta de um desconto assim como eu, deixarei pra vocês o meu código do RecargaPay. Estará dando R$10,00 de desconto com o pagamento, né, que você fizer aí de qualquer conta, de qualquer compra, em qualquer site, tá? Então, assim, R$10,00 de desconto, gente. Aí daí você encontra um livro de R$15,00, que você quer muito. Você coloca o meu cupom e você só paga R$5,00 de um livro. Meu Deus, muito bom, né, não? E vai me seguindo também lá no Instagram, tá bom? Eu prometo, gente, que estarei mais ativa, porque esses dias de maratona tá corridinho, entendeu? A gente tem os grupos de Telegram, então a gente tem que tá olhando, fazendo sprint, se preparando pra live. É trabalho, entendeu? Então vamos logo para o vídeo, né, pra não demorar tanto. O primeiro que eu li, acho, mesmo passado ou retrasado, foi o primeiro da saga de Maisie Run. Gente, esse livro, perfeito, entendeu? Esse livro eu amei demais, entendeu? Eu sei que tem os filmes, eu já assisti, gente, já assisti. Porém, quando eu fui ler esse livro aqui, eu não lembrava do filme, entendeu? Aquela coisa boa de ser esquecida, tem essa parte. Eu não lembrava do filme, então essa leitura aqui me tomou demais, entendeu? Eu ficava curiosa, não lembrava dos verdugos, não lembrava dos personagens, não lembrava. Não lembrava, gente, não lembrava. Só sei que tinha um labirinto, né, que tinha várias coisas, mas não lembrava muito bem da história. E talvez eu acho que seja até diferente, né, porque aqui é bem mais detalhado o que que acontece, né, o que que vai acontecendo durante a história. Então, assim, eu amei, gente, eu amei. E, assim, é incrível, incrível, ó. É incrível, a diagramação, ela é pequenininha assim, mas do nada você já leu 50 folhas. Muito rápido, prendeu muito a minha atenção, recomendo demais, né? De princípio é uma trilogia, porém tem mais dois livros. Peguei também o segundo pra ler, porém esse primeiro aqui foi o que mais me surpreendeu, entendeu? Porque eu achava que ia ser chato, por eu já ter assistido, mas não, gente, foi maravilhoso. Recomendo. O livro que eu li, eu amei, foi muito rápido, terminei em um dia, foi Desventura em Série. Realmente, gente, olha essas pagininhas, minha gente, olha essas pagininhas. É rápido, entendeu? Ele possui 147 folhas, então foi muito rápido e muito gostoso de ler. Eu acho que essa é uma das séries que eu nunca vou pensar, gente. Assisti o filme, assisti a série e li a história e não enjoei. Não enjoei, porque é muito bom, tirando o fato do livro ser lindíssimo, gente, Piquititinho, meu, Dio do céu, é a coisa mais linda da mãe? É a coisa mais linda da mãe. Então, assim, super recomendo, gente, perfeito. Amo demais essa história, a construção da história, os diálogos, muito bom. E, assim, uma coisa que eu gostei muito, muito nesse livro é que, às vezes, eles falam uma palavra, por exemplo, a família, né, de Violet, Claus e Sunny, é a família Budle, né? Só que se escreve Balderleire. E aqui embaixo ele diz, pronuncia-se Budle. Entendeu? Muito bom. Sabe aquela coisa que você não sabe bem pronunciar, não sabe como as pessoas pronunciam e ele mostra embaixo como é que se pronuncia? Perfeito, gente. É uma série de livros que eu quero continuar com certeza, sem dúvida. Próximo livro, na verdade, foi um HQ que eu amei demais, foi Repeteco. Gente, adorei, entendeu? Já disse pra vocês que eu amo coisas de quadrinhos e esse daqui eu gostei muito da mensagem que trouxe, né, com essa historinha aqui. Muito bom, a personagem principal, ela encontra, né, um método de voltar as suas escolhas, né, por exemplo, eu escolhi hoje uma blusa preta, daí eu uso aquela coisinha aqui do livro porque eu não quero dar spoiler, e eu escolho, né, tipo, ah, eu queria ter escolhido a blusa cinza, e daí volto e estou com blusa cinza. Porém, com essa escolha, há o quê, gente? Uma consequência, entendeu? E a personagem, ela vai se enrolando em consequências e consequências e consequências, e o que deveria ser muito bom acaba sendo uma coisa totalmente terrível. Achei top, entendeu? Não adianta a gente querer mudar o passado, o que passou, nossas escolhas, porque nossas escolhas, elas nos trouxeram pra hoje, né, pra o que estamos vivendo hoje. Então, às vezes, mudar alguma coisa do passado seria arruinar o futuro, né? Ai, meu Deus, eu sou uma de filósofa, mas ai, meu Deus. Porque eu amei demais, não li ele físico, li ele, né, virtualmente, por e-book, e eu amei porque foi o momento que eu estava entrando em uma ressaca literária. Eu falei pra vocês no Instagram, né, mês passado, final do mês passado, que eu estava ficando com ressaca, gente, eu não estava com vontade de ler nada, nada me prendia, nada me chamava atenção pra ler, sabe? E eu estava ficando assustada, porque quando isso acontece, gente, todo mundo sabe que é terrível. Você quer ler tantos livros, mas ao mesmo tempo, não, você não tem vontade, você olha pra aquele livro e não vê aquele brilho, sabe, de leia-me. E daí, esse livro veio na hora certa, foi um livro totalmente, assim, diferente do que eu já havia lido, que é As 220 Mortes, de Laura Lins. Gente, amei, entendeu? Amei, o Rafael arrasou, que é o autor desse livro. Inclusive, esse livro ainda será lançado, ai, gente, eu li antes, exatamente. E eu amei demais, gente, por quê? Eu conto a história, né, de dois personagens, na verdade, de um evento que acontece com esses dois personagens, que é o Daniel e a Laura, né, essa história se passa aqui em território brasileiro, olha que maravilhinho. Ficou muito real a história, né, conta a história de um loop, né, que o personagem vive revivendo, revivendo a morte da Laura e não sabe o que fazer pra mudar. Eu trarei aqui uma resenha, tá bom? Não se preocupem, porque tem que ter uma resenha desse livro que me tirou da ressaca, gente, porque eu lia e não conseguia parar. Não conseguia parar. Eu amo histórias inteligentes, sabe, gente, com personagens que precisam fazer algo, precisam pensar, precisam rolar uma estratégia pra resolver aquele problema. Pois é, gente. E eu amei, gente, amei, sério. É a prova que autores nacionais são incríveis, entendeu? Amei. Próximo livro que eu amei demais, 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 que eu mostrei pra vocês na TBIASHA passada, que foi Coroa da Meia-Noite. Gente, trono de vidro, tá perfeito. Eu li o primeiro, li Lâmina da Assassina, mas esse daqui, gente, as coisas começam a melhorar demais, entendeu? Eu amei o primeiro e Lâmina da Assassina eu gostei bastante. Porém, esse daqui, gente, abre alas, abre alas pra mais livros, entendeu? O final desse livro aqui eu falei, gente, eu preciso saber mais e graças a Deus eu tenho os livros em casa. Então, assim, é óbvio que eu vou já pro terceiro livro. E, assim, muito ansiosa, gente. A Selena aqui, meu Deus, entendeu? Os personagens aqui, meu Deus, entendeu? Houve a coisa do romance. Houve aquela coisa do susto, gente do céu. Emocionadíssima, fiquei tristonha também. Mas, assim, perfeito, entendeu? Não posso falar muito, porque talvez vocês queiram também uma resenha. Então, gente, sério, leiam o Trono de Vidro. Próximo livro que eu amei e que, gente do céu, por que eu não li antes? Essa é a frase que eu tenho pra falar pra vocês, que é o Príncipe Cruel. Meu Deus do céu, gente, vocês têm que ler isso aqui. É um livro que eu comecei e eu falei assim, gente, mas o negócio é bom. É interessante, entendeu? E acabei falando o quê? Gente, preciso de ler mais. Pretendo muito ler já o segundo, né, que é o Rei Perverso. Porém, como está aí o lançamento Rainha de Lugar Nenhum, né, do terceiro livro, eu acho que é Rainha de Lugar Nenhum, né? Deve ser. Eu quero ler um atrás do outro. Por quê? Porque as pessoas dizem que o segundo, né, que vem depois desse daqui, obviamente, que esse aqui é o primeiro, o final é impactante. Então, eu não quero ficar morrendo pra ler o terceiro e não ter nas minhas mãos. Então, deixarei pra ler o segundo depois. Mas, gente, esse livro aqui é muito bom. Personagens bem construídos. Uma história boa, sabe? Uma história que tem criança, que tem adolescente. Desconfiei de algumas coisas, de algumas pessoas? Desconfiei, sim. Mas, amei, gente. Amei, já quero muito o segundo. Próximo livro, né, penúltimo livro que eu separei pra vocês, que eu precisava mostrar pra vocês e indicar, pelo amor de Deus, é o quê, gente? Cidade dos Ossos. Gente, meu Deus, instrumentos mortais pra mim é tudo. Me julgue, mas eu amo muito essa história. Meu Deus, não tem como, gente. Não tem como, não amo mais essa história, entendeu? Primeira vez que saiu o filme, fiquei louca, porque eu queria mais. E aquele filme não tinha continuação. Fiquei louca, gente, porque eu queria saber mais sobre a Claire e o Jace, entendeu? E não tinha. Acabou com aquele final bosta, que a gente sabe que é uma parte bosta, que eles descobrem aquela coisa, enfim. Fiquei chorosa, desesperada, vi o filme várias vezes. Inclusive, eu era bem novinha, eu fiquei até com medo, gente, daquele negócio de demônio, esses negócios. Pois é. Então, os anos se passaram, né? Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu vi esses livros. Na verdade, eu tinha no celular, PDF. E eu tentei ler, só que não dava, gente. Meu celular era pequeno, tinha escola. Até que eu adquiri, né? Já assisti a série também, gente. Já assisti a série também, assim. Agora, resolvi ler, novamente, o livro. Porque, assim, é a mesma história. Porém, gente, Cidade dos Ossos é bem melhor que a série, gente. Algumas coisas mudam bastante aqui. Como eles se conhecem, como as coisas acontecem, bem diferente. Eu amei muito, gente. Eu nem lembro mais da série. Quem é a série, entendeu? Eu amei essa leitura. O Jace, gente. Meu Deus do Simon. A Izzy, gente. Meu Deus do Alec. Tudo pra mim, entendeu? Muito bom. Foi uma leitura, assim, desse mês, né? Da maratona. Que eu terminei, assim, menos de dois dias. Se você ama esse mundo, leia os livros. Porque tem muito mais coisas aqui, gente. Tem muito mais do mundo de Shandohandas. Na verdade, de Instrumentos Mortais. O livro que eu quero mostrar pra vocês, que não é menos amado. Inclusive, eu amei muito mais. Acho que até do primeiro, né? O primeiro eu amei muito, muito, muito. Mas esse daqui eu amei muito, muito mais. Porque, assim, gente. Karina, riu-se. Tem meu coração na mão. Encontrada. Nós tivemos aí o livro Perdida. O qual eu falei aqui no canal. Inclusive, vou deixar aqui nos cards. E temos agora encontrada, que é a continuação do primeiro. Gente. Entendeu? Gente, eu ri demais com esse livro. Meu Deus. Eu não paro de rir com os livros da Karina. Entendeu? Não paro. Porque é perfeito, gente. A continuação. Aqui acontecem muitas coisas engraçadas. Curiosas. Muitas coisas aqui até aprendi. E eu não sabia. E ia ficar sem saber se eu não lesse esse livro. E, assim, muito bom. Gente, a Sofia é louca. Meu Deus. Meu Deus. Perfeita. Quem viu minha resenha sabe que existe a Sofia, o Ian, né? Aquela coisa. Ela foi pro século XIX. E aqui há a continuação, né? Onde pode acontecer o casamento dela com o Ian, né? O rolo. Gente. O padre persegue essa menina, gente. Ela faz várias coisas que, assim, não condizem com mulher do século XIX. E o padre persegue ela, gente. E ela vai se confessar. Gente, eu ri demais. Meu Deus. Eu ri demais. E ela recebendo lá, né? Contra as Marias pra rezar. Gente. Enquanto ela falava, o padre dava mais. Olha, a gente ri demais. Pelo amor de Deus. Recomendo muito esse livro. Ele é grossinho. Mas, gente, você termina em um dia, certeza. Assim, um, dois dias. Sério. Muito bom. E eu super recomendo. Foi uma leitura que eu amei demais ler. Meu Deus. Eu já tô no terceiro. Entendeu? Eu já tô no terceiro. Eu quero terminar logo esses livros pra ler os outros dela. E esses foram os lidos e amados por mim. Que eu precisava me mostrar aqui pra vocês no vídeo. Recomendar muito, muito, muito. É assim, gente. Eu amei demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Se você lê algum desses, tá? É isso. Até o próximo vídeo. Beijos.